Fala galera, beleza? Carioca aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de FIFA 16, moleque, cara. Trazendo o segundo episódio com o Safadão. Vai, Safadão. Vai, Safadão. Ó. Como é que você ainda tem coragem de falar? É, nosso querido Safadão Júnior aqui. É, como a nossa... Segunda partida. Eu tava fazendo aqui uns treinos pra poder melhorar ele. Porque ele tava meio zoado a situação aí. E a gente também, pô, simulou várias partidas que a gente não foi... Não chamaram a gente pra jogar. Então é, desde o primeiro episódio. Aqui agora no segundo. Isso é a primeira partida que realmente a gente vai jogar. As outras a gente tem pegado bom. Tipo assim, os caras não tão acreditando na gente ainda. Achando que a gente não dá conta do recado. Então é, se a gente joga bem. Que a gente vai dar conta do recado sim. A gente não sabe jogar, entendeu? Agora que a gente vai enfrentar o Arsenal aí. Tô achando que ele sabe jogar. Bora aqui. Cuidado aí. Qual foi? Bom, não te envolve que não, hein? Opa. Olha. Olha isso. Tá com a porra na cara aí. Boa. Dá uma travada já nele aí pra poder ficar bonito. Boa. Parte pra cima. Bora, parte pra cima. Faz gol. Boa. Tira de lá o goleiro. Boa. Sofra um prejuízo nenhum aí já. Cê tá de sacanagem. Ah, tomei. Puts. Boa. 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 Eita, gel. Eita. Ai, meu Deus do céu. O empate continua. Meu Deus do céu. Qual o cartão? Leiland Benz. Miralas. Ah, trocaram a gente já. Não conseguiram nem deixar a gente jogar um pouco. Então, eu vou fechar aqui a partida e qualquer coisa a gente... A gente volta. Galera, acabou a partida aqui então. A gente ganhou de 2x0, né? Que era mais do que a nossa obrigação. Ganhar, mas infelizmente os caras não deixaram a gente jogar muito. A gente saiu com 5,4. Porque tá complicado. A gente tá jogando numa posição meio complicada. Vamos ver se é que eu mudo aqui. Pra tentar jogar de meio atacante pra poder a gente fazer algo. Porque jogou lá de meio esquerda. A gente sendo canhoto, eu não tô precisando jogar bem. Vamos mudar aqui. Vambora. Vamos começar aqui. Vambora. Posso jogar por aqui. O esquema tático pra hoje é o 4-5-1. Eita, time. Mas o técnico quer todo mundo no ataque. Tá aí a escalação do Sunderland. E a gente tá vendo uma formação tática bem conservadora e clássica hoje. 4-5-1. Mano gol. Boa, garoto. Nossa. Pô. Que isso, mano? Não! Meu Deus, quando a gente tomou um gol aqui agora pra gente ficar ciente. Caraca, hein. Ó. Os caras são ruins de jogo. Esse ponte tá ferrado. Ó. Começou aqui. Nós. 4. Boa, garoto. Boa, garoto. Ele passou... Ô, gizão. O mais que o começou pegado. Deixa lá na área, garoto. Vai lá. Faz teu nome. Olha, garoto. O que o jeito tá fazendo teu nome ali agora? Boa. Pode cruzar. Nossa. Boa. 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 Isso, parpa adentro do mundo. Boa. Vai, safadão, chuta. Boa, garoto. Boa, gente. Seguimos ficando bem pra gente. Boa. Aí. Ai, caramba. Boa. Vai, chuta. Gol. Caraca, meu amigo. Boa, boa, boa. Boa, boa. O importante já tá ganhando. Caraca, meu. O importante já tá ganhando. Ó. Bateu na mãozinha do amigo aí, ó. E você quer ver o outro ângulo? Tá aí, ó. Guarda a mão, ó. Um guarda-mão. Boa. Rodwell. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Cadê? Seu time. Eita, perdão. Caraca, não foi falta não, Nilzão. Foi não. Olha a bola na área. Faltou capricho no cruzamento. Aí, galera. Então, acabou aqui. A gente conseguiu terminar o nosso 1x0, ó. Jogamos bem, jogou a melhorada. E como eu falei pra vocês que eu ia botar duas partidas por episódio, mas a gente foi substituído nas duas partidas, então eu vou fazer uma terceira pra poder também não sair errado. A gente joga duas partidas inteiras ou, né, como já foi substituído nas duas, a gente vai jogar só a terceira. Começamos aqui, galera. Vamos ver o que vai dar essa partida. Eita, já passou aqui, já. Ai, mano. Opa, porra. Meu Deus, não sai esse gol. Cruzou. Juta, dei, mano. Caraca. Boa, essa vai tão boa. Calma, não sai de cabeça baixa, não. O nosso primeiro chute. Calma, você pegou com a perna ruim ainda. Não estuda a gente ainda, ó. Boa. Chuta. Chuta, faz o teu. Faz o teu, safadão. Faz o teu, safadão. Tá lá, o nosso primeiro gol, moleque, cara. Tá lá. Chamou estabilidade, ó lá, ó. Tá bem. Vai lá, garoto. Faz o teu. Caraca. Ó. A repetição do gol por outro ângulo. Placar aberto neste segundo tempo. Afadão. Miralza, né, entrou no nosso lugar, como sempre. Mas a gente fez o nosso, não tem problema. Eita. Faz o nosso também. Boa. Caraca, que pedrada, viado. Que pedrada, hein. Meu Deus. O que é isso? É só questão do tempo que ele sai do medo. Veja só o que deu. Ó. As oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Boa. A gente vai, como a gente já foi substituído, a gente volta no final da partida. Galera, como vocês podem ver, a gente terminou a nossa primeira partida, né. Totalmente completa. E... Pra valer, né. Porque teve outra, mas pra valer, essa foi a que mais valhou porque a gente fez o gol, cara. A gente fez o gol. Caraca. Realmente saiu. Ai, ufa, né. Realmente, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito, muito obrigado pela... Pelo feedback de vocês. E... Deixa o like, né. Que é... Vocês ajudam a fortalecer. Se você é novo, você se inscreve no canal. Pra poder... Não perder os vídeos. É isso aí. Aqui é o Caraca. Se te pedindo. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo. Fui.